Não, claro que não, e a imprensa aplaude, só que essa moça aqui, que o pai era chefe de um restaurante, traz um pouquinho mais do verdadeiro da Atena, que essa mídia podre e cúmplice de cadeirada tenta escolher. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Agora, ele tá falando as coisas que têm que ser faladas e tá incomodando o sistema. Então o título da minha coluna hoje foi O Sistema Contra Marçal. Alguém consegue negar que é isso que a gente tá vendo? Que ele é o outsider? Porque vem com um papinho, né? Ele é PCC, ele é Alexandre de Moraes. Puxa, eu pensei que fosse o Nunes, o cara que tem o cara da campanha tocando a campanha que é assim com o Alexandre de Moraes. Eu pensei que fosse o Nunes, o cara do sistema, o cara do MDB. O próprio Pablo Marçal postou isso aqui ainda há pouco. Terceira via pro senhor. É alguém que não seja de extremos. É o João Dória, é o bom nome. João Dória é o bom nome. Objetivamente, o senhor identifica como extremos o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Lógico. Óbvio que sim. A gente tem no momento, por exemplo, o presidente falando até em não ter eleições eventualmente se não tiver o voto auditável, o voto impresso como ele quer. O Vera, é só falar um pouquinho dessa questão do voto, né? É totalmente inadequado a colocação, totalmente sem sentido você querer primeiro colocar uma questão sobre a dúvida da eleição. Acho que só queria deixar esse registro. Tudo que falam do Marçal em relação à timidez dele ao criticar o Alexandre de Moraes é pior pro Nunes. O cara é idolatro Dória, o cara é tucano. Então, eu não tô entendendo essa postura de alguns. Eu não tô entendendo, juro. Eu não tenho independência, eu não sou bolsonarista, como a Vera Magalhães me chamava. Eu não tenho cargo, eu não dependo de nada do PL, do Valdemar. Eu sou um cara independente. Então, dá licença de eu não estar gostando disso. Aí vem o Nunes, depois de uma cadeirada que um tucano deu no Marçal, que tá atacando os comunistas, e critica quem? O da Atena? O tucano? Não! O Marçal! Pessoal, terminou agora aí o debate da cultura. Que noite triste. Que noite terrível. Mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal. Um irresponsável, que em todos os momentos, todos os debates, ia provocando, criando provocações pra todos. Que até pegou o da Atena, ali abalado emocionalmente, que perdeu a sogra, com provocação tão terrível. Não que justifique o que o da Atena fez. Tá errado. Mas ele provocou de uma forma absurda. Se não sou eu ali pra segurar o da Atena, seria pior. Agora, pensa aqui comigo. Um moleque desse, um irresponsável, que fala palavras promíscuas, não tem a mínima condição de ser prefeito de São Paulo. Hoje, foi muito triste pra todo mundo. Triste pra democracia, triste pra quem tava assistindo, triste pra todos dessa cidade. Mas fica uma lição de ver quem, de forma nenhuma, pode estar à frente da maior cidade da América Latina. Uma pessoa irresponsável, eu tava ali. E ele não tá falando do Boulos. É do Marçal que ele tá falando. Ah, é porque talvez ele saiba quem está ameaçando a chegada dele, a permanência dele na prefeitura. A chegada dele até no segundo turno, vai saber. Então, ele tá focando toda a energia no Marçal. Mas, que vergonha, que dia triste. Porque o Marçal é um provocador. Não porque um tucano jogou uma cadeira na cabeça do cara. Que pode matar, né? Dependendo de como pegar a consequência ali, podia ser muito pior. E tem gente banalizando isso. O Nunes, inclusive. Assim como a Vera Magalhães falou que o mais triste do caso do Silvio Almeida era o uso que a direita ia fazer contra movimentos lindos como o racial e o feminista. Pô, eu achei que o pior e o mais triste fosse o abuso sexual do negão tarado. Não. Isso não incomodou a Vera. O que incomoda é o uso que a direita vai fazer. O Nunes não ficou incomodado de verdade com uma cadeirada na cara do outro. Isso não é barraco. O barraco é a provocação do Marçal. Vocês me desculpem. Não dá pra descer. Não dá pra engolir um negócio desse. O Marçal foi às forras hoje, no dia seguinte, no debate, partindo pra cima verbalmente do Nunes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso três vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas meradas das crianças. Eu vou interromper esse debate. Você vai receber dinheiro de crédito. Ordem, ordem, ordem. Você vai preso ano que vem. Volte, prefeito. Ordem, ordem. Agora, eu vou interromper esse debate. Eu vou interromper esse debate. Ele prefere a visão estética de mundo, a imagem do que é essência. E quer ver o teatro, o circo, o circo civilizado. Quer ver gente bárbara que defende comunismo só porque come com um taler de prata. Eu sou um cara que sempre preferia a essência. A essência. Eu gosto de andar com gente genuína, honesta, sincera, inteligente. Não com gente que aparenta civilidade. E que, no fundo, é um traficante de drogas. Entendeu? Então, o circo é a Amanda Klein ser a mediadora. O Boulos ser um candidato. Isso é o circo. Mas tem gente incomodada que o Marçal é um moleque. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos. Então, eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo. mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade. Sempre com segurança e transparência. O que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Eu estou incomodado com um comunista. Pleiteando a prefeitura com quase 30% de chance. E com a imprensa tratando como normal isso. Porque a imprensa é formada por gente como Amanda Klein e Vera Magalhães. E, claro, tábatas. Porque as tábatas têm a fala mansa. Né? Eu sou muito moderada. Eu sou muito legal. E chatinha. Isso eu sou um pouquinho. Mas... E a essência da tábata? É a Manuela Dávila com um perfuminho francês. Com uma charpezinha melhorada. Né? Olha o radicalismo da mocinha. A gente tá vivendo um momento... Um momento não. Alguns anos já de um grande esgarçamento das relações institucionais. E a gente olha pra tudo isso e pergunta. E eu me pergunto todos os dias. Como é que a gente sai desse nó? Mas acho que vale dizer que não é só o STF que tá indo além dos seus limites. O que a gente viu na manifestação da Paulista também é isso. É lideranças políticas não fazendo uma crítica pontual a um ministro, a uma decisão específica. Mas colocando em xeque uma instituição inteira. Então a gente tá num contexto que é difícil dizer quem errou primeiro. Quem deu o primeiro passo além do que deveria primeiro. E aí eu preciso ser muito sincera pra você. Não é como prefeita de São Paulo que eu vou resolver essa questão. Tabata também opinou sobre diversos assuntos. Como anistia aos presos do 8 de janeiro. E também sobre o abuso. Que ela é contra. Ela é que para uma manifestação pacífica de famílias. Pedindo liberdade com o abuso de poder. Prisão política. Um morto na prisão. Jornalista sob censura. Mas tudo com falamância. Muito civilizada. Você pode convidá-la pra jantar na sua casa. Que ela vai se comportar muito bem. Defendendo o comunista. Eu prefiro o moleque avacalhador. Sabe? Provocador. Cada um com suas preferências. Olha aqui a Tabata. Num ato falho. Você prefere trabalhar uma hora extra. Mas ter uma hora de intervalo. Ou trabalhar sem intervalo. E sair mais cedo. Nem lembro mais quando eu trabalhava. Nem lembro mais quando eu trabalhava. Ai que ato falho. Que sincericídio delicioso. Né comunistazinha? Então me desculpem meus amigos. Me desculpem. Não dá pra aceitar da Atena. Bancar a vítima. Dizer que ele levou a cadeirada. Não dá. Tem gente embarcando nessa né? Pelo amor de Deus. Eu queria saber como é. Que um cidadão. Que acha que eu cometi. O que ele disse que eu cometi. De uma forma mentirosa. Que ele foi julgado e condenado. Pelo crime que ele cometeu. De roubo virtual. Eu não. Eu de forma alguma. É só você consultar aí. É pra você ver que o caso foi todo aquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações. Durante esse período que todos nós na nossa família. Sofremos com acusação de mentira. E daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve três AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela. Por ter sido acusado por um canalha desse. Que ontem mesmo me convidou pra tomar um café. E eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Claro que não. Claro que não. E a imprensa aplaude. Só que essa moça aqui. Que o pai era chefe de um restaurante. Traz um pouquinho mais. Do verdadeiro Datena. que essa mídia podre e cúmplice de cadeirada tenta esconder. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava. Um restaurante muito bem conceituado em São Paulo. Meu pai era chefe. E era frequentado por jornalistas. Pessoas de políticas. Grandes celebridades. Pessoas muito importantes. E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena. E posso falar pra vocês. Pra começar, tá? Aquela história que a sogra teve três AVCs. Porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve? Quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento. E que essa filha quase não conviveu. Durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente. As pessoas abafam o caso. Como tá sendo feito agora. Estão passando pano pro que ele fez. Dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos. Mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com o Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares. No braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso. Que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte. Ele passou por muitos partidos. Ele tem uma influência muito grande. Então a pessoa vai ter que desistir. Porque senão é ela que vai se dar mal. Entendeu? Então assim, agora o pessoal tá passando pano pra ele. Dizendo assim, né? Ele provocou. Ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim, Ah, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas. Porque eles estão passando pano. Sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela. Isso é um absurdo vocês acharem. Ah, mas ele tava provocando o Datena. Ele tava provocando. Na época do Bolsonaro, foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu. E ninguém, ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto, quanto, quanto provocaram o Bolsonaro. E ninguém reclamou. Chegaram até colocar a filha dele como uma menina que não era de boa ainda. E ele teve que escutar. Falaram que ele era traído pela esposa. E ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então, assim, gente, independente de que você vai votar, não aceita injustiça. Não aceita injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um narcisista. E agora o Malafaia se uniu a ele. Gente, o ódio do Malafaia só serve pra uma coisa. Pra mostrar pra você que pastor é um ser humano. E que, de repente, ele pode ser extremamente cruel. O Malafaia se uniu ao Datena, dois narcisistas perversos, pra destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito... O Silas Malafaia já apoiou o Lula também. Em 2002, tem um vídeo que acho que o Hotel Marçal resgatou, né? dele do lado do Lula, defendendo o Lula. Então, essas coisas na política são meio móveis. O meu ponto é o seguinte. Na situação que estamos vivendo, em que o sistema é... O que protege o comunista e persegue o direitista, sempre vai haver espaço pra um outsider. Se o Bolsonaro, que foi esse outsider, mesmo no sétimo mandato da política, com os filhos na política. Ele representava isso. E representou. Se o Bolsonaro é percebido cada vez mais como alguém que está podado pelo sistema, que está dependente do Valdemar, do PL, é óbvio que vai ter espaço pra alguém esquisitão, meio façante ou não, meio aventureiro ou não, como o Marçal. Porque o outro tá apoiando o Nunes. O Nunes! Então, meus amigos... Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir. mylibert.bet. Pelo QR Code que tá aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se. Garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece. É muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo. Porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora pra cima. E mais importante, na MyLiberty, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na MyLiberty, você aposta e se diverte com segurança.